Muita atividade que o DJ Will DF tá passando em viado O moleque é o bicho, em São Paulo é o número 1, caralho E aí, DJ Will DF, aí, pode dar medalha de ouro pro DJ Will Que ele merece, porra O Will DF tá tocando e as novinha adora Vai, vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Que cachorra maconheira, vai safada tu encosta Sacanageco, sacanageco, eu sei que você já gosta Trava a buceta por cima de mim, vai lá vir a safada que cai na piroca Trava a buceta por cima de mim, vai lá vir a safada que cai na piroca Trava a buceta por cima de mim, vai lá vir a safada que cai na piroca Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rapetão na pistola Vai, joga o rapetão na pistola Ela pode, você tá lá em cima Ela arrasta a tiareca ali embaixo Ela pode, você tá lá em cima Ela arrasta a tiareca ali embaixo Ela pode, você tá lá em cima Ela arrasta a tiareca ali embaixo Muita atividade é que o DJ Will D.F. tá passando enviado O moleque é o bicho, em São Paulo é o número um, caralho E aí, DJ Will D.F. Aê, pode dar medalha de ouro pro DJ Will Que ele merece, porra O Will D.F. tá tocando E as novinha adora Vai, joga o rapetão na pistola Vai, joga o rapetão na pistola Vai, joga o rapetão na pistola Que cachorra maconheira Vai safada, tu me encosta Sacanagem, sacanagem Eu sei que você já gosta Trava a buceta por cima de mim Volna vir a safada que cai na piroca Vai, joga o rapetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Ela pode, você tá lá em cima Ela arrasta a tiareca ali embaixo Ela pode, você tá lá em cima Ela arrasta a tiareca ali embaixo Ela pode, você tá lá em cima Ela arrasta a tiareca ali embaixo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado